Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, trago pra vocês aí um vídeo com o Moto Edge 20 Pro gravando a tela do Free Fire, certo? Como você gravar o jogo do Free Fire com esse aparelho. Bastante simples. Quero mostrar pra vocês duas formas de como você fazer isso. Bom, galera, eu já estou aqui, ó, já tenho aqui o jogo do Free Fire, certo? Pra você fazer o processo de gravação nele, a primeira opção que você tem é você gravar aí com o gravador nativo do seu aparelho. Para você usar ele, basta você descer aqui, ó, a página de notificações, né, aqui de ícones. E aqui, galera, você vai procurar com o gravador de tela, certo? No meu caso, está aqui ele, beleza? Vocês podem ver aqui. Caso não apareça no seu, basta você clicar aqui nesse lápis e aí você desce até o final. Aqui embaixo são os que estão desativados e pra cima são os que estão ativados. Então, caso ele esteja aqui como desativado aqui embaixo, basta você pegar e arrastar ele pra cima pra ativar, certo? Aí basta você voltar que ele vai estar aparecendo aqui de boa, beleza? Bom, aparecendo aqui o seu gravador, basta você segurar em cima dele pra você configurar. Você pode colocar lá em cima pequeno e aqui embaixo você pode colocar 1080, que é aqui no seu Moto Edge 20 Pro. Feito essas configurações aqui que eu estou mostrando, basta você sair e agora você entrar aí no seu jogo do Free Fire. Mas antes disso, galera, vamos também configurar o nosso gravador. Você vai colocar aqui nele, vai dar um clique, só um clique agora. Que ele vai começar a gravar. Vamos iniciar a gravação pra testar ele, ó. Pronto, ele já iniciou a gravação, só que aqui vamos configurar ele, ó. Iniciou aqui, certo? Mas vamos configurar ele aqui, ó. Você vai clicar na setazinha. Aqui tem a opção de pausar, pra gente parar a gravação, certo? E aqui você pode mostrar o seu rosto, caso você queira, clica e aparece lá você. Caso você queira aparecer, né? Aqui é o microfone. Você clicando aqui, você escolhe se quer gravar a sua voz, ou somente o som do sistema, ou mudo, certo? Você escolhe aí, e aqui você tem um lápis pra selecionar, fazer uma marcação, beleza? E galera, é o seguinte. Essa janelinha aqui, ela não aparece no vídeo, na gravação, certo? Isso aparece pra você. Eu vou parar aqui, ó. Já tá configurado. É isso mesmo que eu vou usar, né? Que é o meu microfone. É o microfone aqui que eu vou usar. Gravar somente no meu áudio. E eu vou parar a gravação. Ele vai salvar o vídeo, ó. Vibrou. Ó, já salvou aqui o vídeo na minha galeria. Eu vou até abrir aqui, ó. E vai apagar. Pronto, galera. Agora você pode entrar no seu jogo. De boa. E aí, quando você quiser começar a gravação, é só você iniciar. Você puxa aqui. Coloca no gravador. Cadê? Gravador de tela. Tá aqui, ó. Basta clicar. Iniciar. E pronto. Ele já iniciou a gravação. Certo? Já tá gravando aqui. Você escolheu o melhor momento. Enfim, pra você, ó. Começa a gravar. Ele já tá fazendo aqui a gravação de tela. Beleza? Eu também poderia gravar somente o áudio interno, se eu quiser, né? Eu tenho que colocar ali só o som do sistema. Que vocês viram ali, quando eu for escolher o áudio, né? Aqui também eu posso estar mudando agora, ó. Durante a gravação, né? Eu consigo colocar somente o som do sistema. E ele não grava mais a minha voz. Tem que gravar na Play Store que você consegue estar baixando e fazendo esse mesmo processo, certo? Que é mais completo. Gravador na Play Store. Mas muitos ali, você nem tem essa possibilidade de você trocar o áudio, né? Cortar o áudio. Já que esse daqui é integrado ao sistema, você consegue estar fazendo essas alterações. Porque ele já é um gravador nativo do sistema, certo? Não como um outro aplicativo que você baixa. E eu tô gravando aqui sem usar nenhum aplicativo. Até ficar mais rápido, né? Porque é o próprio gravador do sistema dispositivo. Eu vou parar aqui a gravação. Tá lá. Aqui ele mostra o tempo que você tá já gravando. Tá com um minuto e pouco. Eu vou parar a gravação aqui, galera. É só clicar no vermelhozinho, no botão vermelho. Ó. Vou sair aqui do jogo. Ele já vibrou aqui porque salvou, ó. Aqui já salvou a minha galeria. Eu vou clicar. Tá aí a gravação. Ó. Calma aí, pessoal. Opa. É interno, se eu quiser. Eu vou escolher o áudio. Aqui também eu posso estar mudando agora. Porque ficou... Aqui tem um tipo um estaluzinho aí. Porque ficou os dois áudio, né? Tudo meio áudio como o jogo. Opa. Coloquei e fui em editar. Mas enfim, galera. Tá aí, ó. O jogo... Eu vou gravando aqui a gravação. Gravou normalmente. Beleza? Esse é o primeiro método que tem com você gravar. Agora eu vou mostrar pra vocês outro que você baixou no aplicativo. Basta você vir aqui, ó. Na Play Store. Vai clicar aqui em pesquisar. E você digita X-Record. É esse aqui, ó. Você instala ele aí no seu dispositivo. Beleza? Que é o X-Record. É o gravador de tela. Certo? Esse aqui é o melhor que tem, galera. Pra você usar nesse dispositivo. Você vai baixar ele. Quando baixar, você abre. E ele você tem que fazer algumas configurações, ó. Você vai clicar aqui. Não perguntar de novo. Vai clicar em permitir. E aí aqui você procura o aplicativo pra você dar permissão a ele, ó. Tá aqui, ó. X-Record. Você permite aqui. Volta. Volta. Avança. Avança. Ok. Permitir. Pronto, galera. Ele já iniciou aqui. Agora você vai clicar aqui, ó. Em configurações. Aí aqui você tem as configurações dele, ó. Temos aqui definição de áudio. Aí você escolhe o que você quer aqui. Se é o microfone, se é o externo. É... Eu vou colocar microfone. Permitir. Algumas pessoas gravam somente com áudio interno, né. Você vê aí como é que você quer. Aí você escolhe aqui. Tem a definição do vídeo. Como esse aparelho é bastante potente. Você pode colocar a minha aí que ele roda de boa, certo? É... Pronto. Basicamente é essa configuração. Aqui embaixo, contagem regressiva. Você pode desligar. E é basicamente isso. Ó, contagem na de gravação. Você marca essa aqui. E pronto, pessoal. Será aplicativo lá em cima. Quando ele tá aberto, ele fica essa telinha aqui, ó. Nessa barrazinha. Com as opções de gravação. E também fica esse botão aqui no canto, né. Com a opção de gravação, configurações, enfim. Aí é só você entrar aqui no jogo, né. Não entrar no jogo aqui, ó. E aí você já pode vir aqui no botãozinho. Iniciar a gravação. Ok. Iniciar. E aí pronto. Ele já inicia a gravação. Beleza? De boa. E aí quando você quiser parar a gravação, galera. Basta você descer a barrazinha. Aí você procura ele, ó. Tá aqui, ó. E tem pausar. Parar, né. Aí você para. Pronto. Ele já salvou aqui seu vídeo. Ó. Vou dar um play. E aí pronto. Já inicia a gravação. E aí quando você quiser parar a gravação, galera. Basta você descer a barrazinha. E é basicamente isso, pessoal. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem esses dois métodos aí. Com esses dois aplicativos, né. Para você fazer aqui a gravação. Eu mostrei. Tem um aplicativo nativo. Caso você queira usar. Você não baixa nem o aplicativo. E tem esse aqui. Caso você queira. Ele aqui tem até mais opções. Mas vai do seu gosto aí. Você testa em outro. Vê qual você gosta mais. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.